O primeiro esquadrão independente de policiamento montado, responsável pelo patrulhamento de cavalaria da Polícia Militar, efetuou a prisão de um homem de 31 anos no município no último sábado por volta das 16 horas. O indivíduo é suspeito de cometer diversos furtos na região, sendo encontrado com uma tornozeleira eletrônica desligada durante a abordagem realizada na Avenida das Seringueiras. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o suspeito tentou se esconder embaixo de um lençol, porém foi rapidamente identificado pelos integrantes da equipe. Desde semana passada, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, tomou conhecimento de um esforço que estava acontecendo aqui na cidade de Nova Mutum e começamos algumas operações na cidade com o objetivo de deter esse rapaz. E hoje nós obtivemos êxito, através da equipe de cavalaria aqui de Nova Mutum, em deter o rapaz criminoso. Ele é autor de vários crimes de furto e dano ao patrimônio aqui em Nova Mutum, em residências, estabelecimentos comerciais, em várias regiões centrais, em bairros mais afastados e hoje na madrugada ele acabou furtando mais dois estabelecimentos, aos quais foram feitos os boletins de ocorrência e com o apoio da cavalaria hoje, tivemos êxito em tirar esse rapaz de circulação. É importante frisar à população que esse rapaz, acredito que no ano passado, ele já foi apreendido por várias passagens, também pelo mesmo fato, uma sequência de furtos aqui em Nova Mutum e acreditamos que ele foi beneficiado pela tornozeleira eletrônica, porém encontrava-se desligado no momento da abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas duas poções de substância contendo características similares à pasta base de cocaína, além de uma chave de fenda no bolso da calça do suspeito. Após verificar imagens de segurança de diversas empresas que foram alvos de furto nos últimos dias, os militares identificaram o suspeito como possível autor desses crimes. Há alguns momentos ele conseguia tampar o rosto, ou outras horas não, sempre usando o mesmo molde para arrombar o estabelecimento. O capitão da PM destaca que os órgãos de segurança estavam monitorando as ações do suspeito. Eu ressalto à população de Nova Mutum, que é a polícia militar aqui, através da cavalaria, 26º do batalhão, a força tática, estavam se empenhados nessa ocorrência. Nós já tínhamos informações do rapaz, já fizemos várias diligências durante a semana desde o primeiro fato do furto e hoje, através da cavalaria, conseguimos tirar esse rapaz de circulação. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia Judiciária Civil para as providências legais necessárias.